É isso aí, família milzeira! Olha como a gente começou esse vídeo hoje, hein, meu? Mais um vídeo semanal, quarta-feira, meio-dia, vamos lá! E hoje a gente vai falar dessa máquina incrível aí, 210 cilindradas, partida elétrica, kit iluminação, kit suspensão simples, kit proteção de correia e banco. Essa unidade vai pra um maceio, vai pra longe, hein? Galera, eu falei que eu gosto também, vocês gostam também, que a gente põe os walk na rua pra testar, só que tá difícil aí a gente fazer tudo ao mesmo tempo, por quê? Tem um monte de projeto, ó, hoje a gente vai fazer só o vídeo dessa unidade, mas ó, olha os projetos, olha lá, olha o tanto de projeto, hoje aqui, sabadão, né, hoje é sábado, a gente faz a gravação de sábado e posta no quarto, quarta-feira, meio-dia. Então, hoje, sábado, a gente tem que embalar quatro, três unidades, mais uma mini moto. Então, assim, tá super corrido. A gente faz todos os testes, né, todos os testes de performance na rua, a gente faz o primeiro esticado de correia que tem que ser feito, a gente faz todos os ajustes que tem que ser feitos antes de mandar pro cliente. Esse aqui a gente rodou três dias e meio, na verdade, porque vai pra longe pra caramba, então, já rodei bastante pra ver se tá tudo certo, e tá tudo certo. Geralmente, é tudo certo, não sai fora do padrão, tá? Então, vamos falar um pouco dessa unidade, resumindo, tá? Hoje a gente não vai pra rua com ele. Minha GoPro não tá tão legal, tá? Tô gravando com o celular até. Então, aqui é um 210 cilindradas. Então, aqui nós temos partida elétrica, partida manual. Pra dar partida manual aqui, tem que colocar no on e puxar a cordinha, ele funciona perfeitamente. Bateria dele, suspensão, simples. Freio, freio é um cubo de moto, todo aliviado, o pessoal questiona bastante aí. A questão do freio é um cubo de moto aliviado, que é justamente pra não esquentar. Ele não é esganado, então ele é todo usinado aqui, a borda, a parte interna, a parte externa, a parte onde vão os patins de freio. Então, é tudo aliviado pra esse projeto, tá? Kit eixo, polia, rolamentos industriais. Que também lá, também, tudo industrial. Pra aguentar o 7 HP, porque senão não aguenta. Eixo original, eu já falei algumas vezes, hein, vou falar de novo. Eixo original, não aguenta esse motor, galera. Vocês que estão fazendo as adaptações aí, tem que ser industrial. Senão, vocês vão ter dor de cabeça. Embreagem, também, full metal, todo em metal. Olha lá, polia, também, industrial. Olha lá, o freio. O freio aliviado, tá? Freio justinho, porém, aliviado. Tá bom? Ó, o kit de iluminação. Tem essa lâmpada na frente. De LED e indicador de LED atrás também. Tá bom? É... Rodinha na frente nylon, tá? E aí, a gente vai dar uma ligadinha nele agora, beleza? E... Depois... A gente vai esgotar o óleo dele. E a gasolina. Pra... Tá fazendo a embalagem. Que vai pra transportadora aí. É... E só vai sem... Óleo e sem gasolina. Isso aí é a norma das transportadoras, ok? Vamos lá. É bem simples. Vamos ligar a partir da... É... Manual primeiro, depois elétrica. Então, vocês entendem, ó. Puxa o afogador, a gasolina tá aberta, tá ligada. Põe no ono e puxa. Dá uma aceleradinha aí e volta o... Volta o... Volta o afogador. É... Agora vamos na parte de elétrica, ó. Desliga aqui. A parte de elétrica é o mesmo procedimento. Puxa o afogador, ó. Mesmo elétrico. Puxa o afogador. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Simples e prático, tá bom? Vamos esgotar a gasolina dele agora? Bora! Pode esgotar a gasolina? Fazer a embalagem? Vamos lá. Vamos tirar então o óleo, esgotar o óleo. E também a gasolina. E agora eu também tô desconectando aqui a bateria, ó. O positivo da bateria eu tô desconectando. Porque em alguns casos a transportadora movimenta a caixa. E acaba acionando o botãozinho da iluminação. Aí descarrega ela toda. Então eu tô tirando também o positivo aí. É só conectar. E aí a gente vem com uma 10zinha aqui. Uma 10zinha aqui, ó. Pra soltar, quer ver? Ó aqui, ó. Ó aqui a 10zinha que solta. E depois aqui a gente coloca o óleo. 10W30 semissintético. O cárter desse motor é 600ml. A gente pôs 630. A gente inclina ele um pouquinho pra lá. Pra caber um pouco mais. Por conta do sensor que tem esse motor. Pra não desarmar na hora de fazer curva. Tá bom? Basicamente isso. Vamos tirar o óleo aqui. Vamos perder essa... Relinha aqui de pressão. De alumínio. Pronto. Só esperar esgotar o óleo. A bandeja. Enquanto isso, vamos tirando a gasolina. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra tirar a gasolina Eu tenho essa bombinha aqui Bem simples Vou botar aqui Vou botar um pote Aqui Falou certo? Não, do lado contrário Vamos aqui Aqui E aqui Pra cima Um pote Um pote Um pote Esgotou o combustível Esgotou o óleo Agora é só envelopar com bastante plástico de bolha As proteções da caixaria Caixa eu já deixei do jeito aqui Então Ó Aqui Vamos ver se vai dar pra Ó, zero Não tem nada Tá vendo? Pra dentro Também a gente vai limpar Agora um de melô de óleo ali embaixo Ó Deixar limpinho E Plástico bolha em tudo Nós vamos jogar pra cá Aquelas caixas Que você já conhece Opa O gimbal O gimbal tá doido Então aqui ó É a caixa A gente coloca mais um papelão aqui Coloca as proteções laterais Coloca bastante plástico bolha E vai que vai Galera Se gostou desse vídeo aí Gostou dessa novidade Com banco né Fazia tempo Que a gente não montava uma 210 cilindradas com banco hein Se gostou dessa novidade aí Se achou da hora estilosa Deixe seu comentário Se tiver alguma opinião também pra dar Deixe aqui nos comentários É As aberturas do vídeo Tá de pé Vai falando nos lugares mais perto aqui do ABC Que eu vou fazer as aberturas Tá bom? E vamos que vamos Se gostou dessa novidade aí Deixe o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra sempre tiver essa novidade aqui E essas outras Aquelas lá de trás Se ser o primeiro a receber Se inscreve lá